O Falski volta novamente, a bola foi virada lá pro Eric Mathes, ele dominou, lá vai a mulher pra partir pra dentro, tentou, deu um de brisinho, colocou na área, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo aí, gostoso! PEDRO RAUL PEDRO RAUL PEDRO RAUL PEDRO RAUL